Eu em silêncio eu vou procurar meu caminho Eu em silêncio eu vou me lembrar do meu destino Enquanto as pedras não pararem de rolar Eu sei que ainda será tempo pra buscar Meu bem, assim a gente juntos caminhar Não vai dizer que você não vai me aceitar Talvez a gente até pareça diferente Mas o tempo assim, nada mais é para a gente Quero ser um metafã e você é uma carinha Como os outros beijar, o meu dançado é uma florida Tem gente passando mal Mas tem gente se amada de certo e tal Com tudo isso vale a pena estar com gente nessa cena Vamos nessa então Vamos nessa então Amanheceu o amor Não foi amor Mas sinta esse calor E ser vivo e transparente Hoje é um dia diferente Não vai ser melhor no coração Hoje é uma nova programação Você está no ar A verdade está no ar Já é tempo de sorrir Dá tempo de beijar Dá tempo de pegar sua sogra no colo E dá tempo de pegar sua banda no jardim Dá tempo de pegar a criança na escola Parece estranho Mas é de bom tamanho Parece estranho Mas é de bom tamanho Eu sei que parece estranho Mas é de bom tamanho Pode parecer estranho Mas é de bom tamanho No silêncio eu vou Procurar o meu caminho No silêncio eu vou Me lembrar do meu destino No silêncio eu vou No silêncio eu vou No silêncio eu vou E aí? Vamos lá No silêncio eu vou No silêncio eu vou Bem-vinda Quase O programa na verdade Você vai precisar do ar Ela é Patrícia e ela é Paula Você via com quem? O André Leal Agora não foi quase Andréia Legal, legal, legal Hoje não vai precisar Hoje vai ser diferente Hoje vai ser uma delícia Como sempre E pra quem não conhece Esse programa Ele tem a intenção de mostrar um pouquinho Do que acontece aqui na Coexiste A Coexiste é uma empresa Que trabalha com cursos de treinamentos Ela é especializada em relacionamentos A nossa função É fazer com que as pessoas Aprendam a se relacionar Verdadeiramente Que retirem todas as barreiras Que o medo coloca E que impede o relacionamento verdadeiro Mas parece que Ninguém tem problema de relacionamento aqui, né? É coisa simples, né? Pois é, né? As pessoas nem imaginam O quanto elas não se relacionam, né? As pessoas acham Ah, estão num novo relacionamento Como assim? Conheceu o cara ontem, né? E falou Estou num novo relacionamento As pessoas ainda não conhecem O que é o verdadeiro relacionamento E nós estamos aqui pra Pra fazer com que as pessoas Percam esse medo De se relacionar De se mostrar Porque as pessoas não Não se mostram As pessoas tem medo Porque elas acreditam Que o que elas são Não é legal Sabe aquela assim? Ó, se você Me conhecer de verdade Você vai ver como eu sou Entendeu? Então Fica todo mundo se escondendo Mas A verdade sobre você É incrível É isso que as pessoas não sabem O grande segredo Na verdade é esse Tudo que somos É perfeito É incrível Basta você Se lembrar disso Porque todos os condicionamentos Te fizeram esquecer Do que você é E você acredita Que você é Uma outra coisa Que foi montada Que foi Inventada E você Tampou acreditar nisso Só por isso Que você não quer expor Sabe o que as pessoas Não gostam de expor? O que elas não são E você E você fica pensando Tudo que você não gosta Em você É o que você não é Entendeu? Você quer esconder Porque o que você não é É chato mesmo Mas isso é o que você não é O que você é É muito legal É muito legal Mesmo E isso você não vai ter vergonha de expor Não vai ter medo Não vai ter medo de não ser aceito Você vai ter certeza Que você vai ser aceito Se você tiver certeza Que você está expondo O que você realmente é Então a Coexiste Faz isso Faz você se lembrar De quem você é Porque O que você é É o que nós somos É a mesma coisa Por isso que fica fácil de lembrar E hoje Ah Quem está em casa Quer participar também Pode Hoje é importante Porque você vai poder Participar com as perguntas Hoje o tema É livre Tema livre Legal, né? Nós ficamos assim Assim Aí nós olhamos na mente Não tinha um assunto assim Em pauta Sempre tem um assunto da semana, né? Nossa, vamos então Saber o que eles querem saber? Então hoje é o dia Que vocês fazem perguntas E a gente responde Qualquer pergunta Que diz respeito à vida Ou à existência Vocês podem perguntar E quem está em casa Também pode perguntar Adiciona no MSN A verdade está no ar Arroba Coexiste.com.br Ou tem um chat No streaming Que você também pode participar Faz o seu perfil E participa conosco Já tem gente lá Ou Entra na página Na página do Facebook Facebook.com.br Coexiste Lá também tem um chat Que você pode participar Dentro da homepage Da Coexiste Você vai procurar Programa Clica lá E você pode vir a assistir Inclusive pelo Face Tá bom? Todos os recadinhos dados Ok Então Como vocês viram O tema hoje é livre Então significa que você É livre Para perguntar o que você quiser Ok? É engraçado Porque a pessoa pode perguntar Qualquer coisa A hora que ela quiser Isso é um fato A pessoa é livre Para perguntar Qualquer coisa A hora que ela quiser Mas normalmente A pergunta é só Quando a gente fala O tema é livre Pode Vamos brincar de massinha Que a Paty falou Né? Tema livre Mas assim Agora Vocês Não tem tema Nós não vamos sugerir o tema Quem vai sugerir o tema São vocês E a gente vai Falar na hora Ok Vocês sugerem Vocês perguntam Dá uma Questão Dá um tempo E a gente Fala na hora Tá bom? Se você quiser saber Aonde é que seu marido Estava ontem Isso eu não sei Mas Assuntos de caráter Existencial Né? Talvez você não tenha Nenhuma questão Dessa ordem Mas caso você tenha Você pode colocar Em pauta Se você tem alguma dúvida Algum mistério Dessa ordem Eu esqueci o nome de novo Você desculpa Mas Patrícia 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 e Paula Né? Ah, ok Mas com o peito Patrícia Falta Então Patrícia Você Tem alguma coisa Que você gostaria de saber? Hoje já está tudo resolvido Não está tudo resolvido Mas Agora em mente Não tem nada a ver Sabe quando a gente fala Pode perguntar A mente fica vazia? Imagina assim Imagina assim Pessoal frita o dia inteiro Frita o dia inteiro Você pergunta Imagina que de repente Você está Em um lugar Na estrada E tal Aí desce um disco voador Na tua frente Assim Aí você para o carro Você desce Desce um carro Desce um disco voador Vem até você E eu falo assim Inclusive eu falo a sua língua E eu sou de uma civilização De 100 mil anos A frente da sua E E eu estou aqui disponível Para te responder Uma única pergunta Uma única pergunta? Que interessante Que pergunta você fazia? Já gerou uma dinâmica É a pergunta Mais importante Da tua vida Você pode ter perguntado Como é que funciona Essa sua língua Você que você lê Mas tem coisa É Você vai perguntar isso Como é que funciona Esse disco voador Isso não vai resolver A tua vida Se você ficar sabendo Como funciona Ah Outra coisa Quem quiser perguntar A gente vai passar O microfone Tá bom Para vocês falarem Passa ali para o Danilo Por favor Eu passo esse aqui então Pode passar esse? Vamos ver se ele Às vezes ele Chia Ok Tá bom Se eu for Acho que a pergunta Que está no ar Que já foi feita é Por que as pessoas Travam diante da liberdade? Por que as pessoas Travam diante da liberdade? Quando foi uma hora Que falava assim Você é livre Ela trava Então já respondeu Quem tem culpa Tem medo Quem tem culpa Tem medo Então Aliás Isso é uma questão É uma questão Interessante Porque Se as pessoas Têm medo De ser livres Significa que Não se tem medo De viver Tal qual é a vida dela A vida é livre Então assim A vida A vida é livre Então independente De você ter medo Da liberdade ou não A vida é livre E Se você é livre O que você poderia fazer? Pensa assim Você é livre O que você poderia fazer? Qual é o seu nome mesmo? Sônia Então se a sua vida é livre O que você vai fazer Sônia Enquanto a sua vida É totalmente livre Aí começa a dar problema O que você vai chorar? Estão a chorar Horário sem preocupação Com o tempo Não tinha obrigações Ok Agora quem falou Que você tem horário Que você tem obrigações Quem disse isso? É No trabalho Quem disse Que você tem obrigações No trabalho É a gente aprende assim Que Você pode se atrasar Mas como é que pode? Se você quiser atrasar Você pode? Não pode? Pode Você é livre Você é livre Você é livre Para se atrasar também Ok? Você é livre Acho que a liberdade Deixa a gente bem confortável É Deveria Mas A pergunta também É assim Por que as pessoas Sentem medo? Porque as pessoas travam Porque elas travam O dia da liberdade Hã? E que As pessoas sentem medo Em geral? Sempre Sempre, né? Então Será que elas sentem medo Exatamente porque elas são livres? Porque se não for Assim, ó Se falar pra você Você vai ter que fazer Isso agora Isso não tem Isso não tem escolha Fala, pai Você já não tem mais Acabou a sua dúvida Se você não tem escolha A tua dúvida acabou Talvez a ideia De você pensar Que você Pode escolher Alguma coisa Diferente Te deixa Confuso Né? Assim Se eu falo assim Pra você Porque quando você Pensa em liberdade Você fala assim Ó Se eu tenho liberdade O que eu faço agora? Né? Tipo assim Se eu já que eu tenho liberdade Eu posso fazer o que eu quiser Ok? E aí Eu posso fazer Quantas coisas eu posso fazer? Muitas Infinitas 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 coisas Você pode fazer Ó Se eu falo Agora Então se eu falo assim Você pode fazer Um milhão Quinhentos e noventa Coisas Ok? Ó Agora eu vou te dizer Olha a sensação Preste atenção Na sua sensação interna Ó Você pode fazer Quinze milhões e oitocentos e noventa e cinco coisas Ok? Tem uma sensação Agora você pode fazer Uma Eu gostei dessa Onde a sua mente Fica mais sossegada? Ah Que engraçado, né? Então se eu fosse Uma Não, mas você pode fazer isso Ó Você pode fazer aquilo Você pode fazer aquilo Aquela outra também Amanhã você pode fazer outra coisa Depois você faz aquela outra E também a outra Você pode também voltar a fazer a primeira Ou então você Uma Sabe Sabe A única coisa que gera Esse monte de coisas Que você pode fazer A única coisa que gera É Insatisfação Você nunca vai estar satisfeito Você vai dançar Mas aí você vai Puta coisa Você podia ter ido pra praia Nossa Mas Não, mas eu já tinha que ajudar minha mãe Eu não fui ajudar minha mãe Eu fui pra praia Mas puta Eu fui ajudar minha Também se eu fosse ajudar minha mãe Eu não teria feito Tomar madeira do meu filho Mas aí você vai estar sempre satisfeito Tem uma pesquisa que foi feita Por uma agência de publicidade Que eles ofereceram uma Uma viagem Tipo assim Ah, o cliente ganha uma viagem Então Quem Tinham dois grupos Um grupo Ganhou uma viagem Você ganhou uma viagem pra França Ok? Pra Paris O outro grupo Falou assim Você ganhou uma viagem Você pode escolher Se você quer ir pra Bahia Ou pra Paris E aí Eles foram depois Medir o grau de satisfação Dos dois grupos Aqueles que tiveram Uma única escolha Falaram assim Você ganhou uma viagem Para Paris Esse cara aproveitou Muito a viagem Curtiu Se sentiu Não, não, não O cara que teve que escolher Entre Bahia e Paris Ele ficou pensando Como seria Se tivesse escolhido O outro lugar O que foi Pra Bahia Ficou pensando Como seria Se eu tivesse escolhido O outro lugar Puta, perdeu a continuidade Porque eu tinha Tinha um leão E não conseguiu Curtir Ficou insatisfeito Assim, ó A empresa Deu a viagem E o cliente Ficou insatisfeito A ação Não foi eficaz Em termos de marketing Ok? Entenderam? Só porque ele Tinha uma escolha Aliás, hoje Aconteceu uma coisa Engraçando O Marquinhos Pegou uma Uma foto Na internet Que era Um balde Assim, parecia Um Flores Um buquê de flores Um buquê de flores Só que as flores Eram de chocolate Né? Só de lembrar Me dava na boca E aí Gente já E aí Ele falou assim Pensei em dar Isso pra alguém Mas teria que ser Alguém Que conseguisse Curtir isso Né? Ele falou Já sei Ele mandou Pra ela Mandou Uma mensagem Uma foto Né? Uma mensagem Com uma foto Né? Mandou a foto Com esse Buquê de flores De chocolate Era frutas Do chocolate Morando Avocados De chocolate A gente tava lá Em cima E ela recebeu Isso aqui embaixo No escritório Aí eu escutei os grises Obrigada Mariquinho Foi uma delícia Aí ela subiu lá Tá? Obrigado Isso aqui Aí depois Eu fui Aí foi aberto Né? Foi no Face Foi no Face Né? Foi aberto Aí Aí houve Tipo assim Aconteceram comentários Assim tipo Ah eu queria mesmo Comer O chocolate Eu queria isso Fisicamente Né? Na foto Não resolve Né? Aí ele falou Por isso que eu dei pra Yanin Por quê? Porque assim Eu tive o máximo de usufruindo Obrigada É Eu usufrui Totalmente do presente Entendeu? Você pode usufruir do presente Ou você pode Pensar numa outra alternativa Que você não tem E sofrer Aquilo pode ser senha Para aquilo que você não tem Né? Aí você fica pensando No que você não tem E fica sofrendo Né? Então na verdade O que O divisor de águas É que Em um Você Vive Aquilo E o outro Você vive A falta daquilo Pronto? Você Você busca Uma vivência Que te gere falta Então Toda vez que você escolhe Uma coisa Diferente Do que Do que se apresenta Você está escolhendo Algo que não está ali Né? Isso só pode ser Porque você está afim De passar mal Né? É porque é uma escolha Né? O cara vai pro Havaí E fica no Havaí Pensando Como seria Se ele estivesse em Paris Ele tem a escolha De curtir O Havaí Muito Ou ele tem a escolha De passar mal O Havaí Pensando em Paris Ok Agora O ser humano O ser humano Vive dessa maneira Né? O ser humano Está De quando nasce Até quando morre Vive dessa maneira Vive Com uma sensação De falta Ele tem algumas coisas E não tem outras Ok? E as que ele tem Ele não Não acredita Que aquilo seja suficiente Para que ele se sinta pleno Ok Agora Isso foi durante Toda a história da humanidade Isso foi durante Toda a história da humanidade E como as perguntas aqui São sempre respondidas Não com paliativos Mas com Na última instância Da resposta Né? Na última instância Que se pode responder Então a gente vai Vai buscar esse lugar Tá bom? Quando Quando você Então quando você Percebe a liberdade Você pensa Em algo que você tem a fazer Quantas coisas Eu posso fazer Ok? Eu posso agora Dar a mim mesmo Uma função Que função Que função eu posso dar Uma Prúcia Inmontada Em infinitas funções Já que eu sou livre Ok? Ok Agora a mínima coisa Quando você pensa Eu vou falar Algumas coisas E você Diz o que você pensa Né? A respeito disso Pense Lâmpada O que que vem na cabeça? Luz Isso Então a lâmpada Você pensou Na função da lâmpada A primeira coisa Que vem na cabeça É a função Então Ok? Se você acender A lâmpada E a lâmpada Você tocar no interruptor E a lâmpada Não acender Poxa vida A lâmpada Não cumpriu Sua função Né? Ok Aí você Pensa em Cacha acústica O que que vem? Som Isso Se ela Se você ler a caixa acústica E não sai som Não cumpriu Sua função Né? Quando você pensa Cadeira Sentar Isso Né? Agora fala Fala assim Fala comigo Eu Eu E agora? O que que vem na cabeça? Bem Individualidade Né? Eu Vó Cheia Né? E o que que você faz com isso? Não cumpriu Não cumpriu Não cumpriu Não cumpriu Não cumpriu Não cumpriu Preciso de alguém Na liberdade Então Tinha individualidade Pessoal Eu acho que Acho que isso Dá muito E está em contato Com as pessoas Você precisa de contato Com as pessoas É Eu gosto Então O que que você quer ser um indivíduo Se você quer contato? Imediatamente Eu não faço nada Eu preciso de alguém Imediatamente Eu preciso de alguém Então Agora você é um indivíduo da espécie humana Do sexo feminino Então você não tem nada a fazer Eu indivíduo não faço nada Preciso de alguém Mas se você é um indivíduo Eu indivíduo não faço nada Se você é um indivíduo Você não vai fazer nada Você ficou sem função Se você é em função Você vai morrer de depressão Eu faço um monte de coisa Eu gosto Banho Eu gosto Então Quando você pensa em você Mas realmente Não tem uma função Se você pensar Como indivíduo Você vai se sentir inútil Inútil Vai se sentir inútil Ok Então Sônia Estão falando Sônia O que que você lembra? Você falou Ela tomou banho Ah Sônia A função da Sônia É tomar banho Tomou banho Ah Tem mais coisas Sônia Que vem? Fala Sônia O que que vem na cabeça? O que vem na cabeça? Sônia Isso O que que vem é? Tem um nome Você fala Sônia O que que vem na cabeça? Você fala assim O que é a minha da Sônia? Ó Caixa acústica Som Identifica, né? Ó Rapidinho Caixa acústica Som Lâmpada Luz Sônia Identifica, né? Não, você tá me enrolando Você tá me enrolando Ó Lâmpada Luz Caixa acústica Ok Sônia Cadeira Sônia 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 Gente Você percebe que lá Viu? Não consegue encontrar uma função Eu consigo Não consegue encontrar uma função Isso exatamente Exatamente Eu consigo pra Luz Pra mim não Então o que que você vai fazer com a liberdade O que é que você vai fazer com a liberdade Se você não sabe qual é a sua função? Isso com a parte da mesa Percebe? Se você Gente, isso é muito sério É daí quem tu vota Então você precisa Ele manda Ele manda Isso não é uma função Eu voto Eu faço isso A advogada Eu não voto Entendeu? Tipo assim Você tá se definindo pela sua atividade É uma A necessidade que as pessoas têm de se definir por uma atividade Que é uma mentira Porque se você pensa Sônia Não tem uma função Isso dá muito medo Dá muito medo Aí você não quer ser livre Você vai Você vai grudar num rótulo Você não vai querer ser livre Se você não tem uma função definida Você vai querer grudar num rótulo Mãe E eu tenho Funcionária E aí você vai ter que fazer E aí você vai ter que fazer Mas você viu que Nenhuma dessas coisas foi Te veio com função Porque isso não é sua função Não é E aí você vai Você vai Você vai ter que arrumar uma coisa Para dizer que é sua função Porque se você não fizer nada Né A tua mãe Você chega lá Você tem lá Sei lá 25 anos Meio dia você tá na cama Na casa da sua mãe Do seu pai Sei lá Aí você Pau Vai sair dessa cama Tá com você vagabundo Sei lá Entendeu? Você tem que fazer alguma coisa E todo mundo Todo seu irmão Acho que tem que fazer alguma coisa Né Aí eu pergunto Aí eu só Oi Ah então É o que é isso Tipo Renato Assim E aí Se você Não faz nada Vamos chamar de vagabundo Então Na cultura humana Você tem que fazer alguma coisa Ok Só que O problema é o seguinte Quando eu falo Lâmpada Você tem certeza Que é luz Quando eu falo Você Dá um branco Ok E aí dá um branco Você fica Sabendo o que fazer E você vai morrer de tédio Então você fica Caçando alguma bosta Pra fazer Paulo fica parado Por que é que você não sabe O que você tem que fazer Se inventa qualquer merda Só pra disfarçar A sua angústia Entendeu? Se inventa qualquer merda Só pra disfarçar A tua angústia Entendeu? A tua depressão A tua sensação De inutilidade Entendeu? E acabando aproveitando Sim Sim Porque Se você Você é livre Faça o que você quiser E você não sabe o que fazer Não é? É por isso que eles falam assim Responda a quatro perguntas Quem é você? De onde você veio? Pra onde você vai? O que você está fazendo aqui? De que ferramentas eu disponho? Se você não sabe De onde você veio? Pra onde você vai? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Fala assim Você é livre Eu tenho posto Eu não sei o que fazer Ok Dá uma aumenta E como você não sabe O que você tem que fazer Isso Te dá uma sensação Muito forte De que você está fora de casa Que você está fora Da sua condição Natural de existir Porque assim Se você Se o cara está Vestido de bombeiro Você pergunta pra ele O que você vai fazer? O que você Qual é a sua função? Ele está vestido de bombeiro Você precisa me perguntar O cara é bombeiro Você está na estrada Às 140 por hora Você vê O carro da polícia Você Você sabe que a função De ele é te multar Então Mas assim Fica claro assim A função Como trabalho Isso Então Mas acontece o seguinte Você Você Tenha certeza Que eu quero ver Porque ele Você acredita Que a função dele é essa Ele também acredita Que a função dele é essa Mas se você For conversar com ele Ele está Uma merda Total Entendeu? Você fala assim Como é que está a sua vida O seu guarda? Está uma bosta Se ele não mentira Ele vai falar Está uma bosta Porque Ele também Quando ele te multa Ele não se sente Quítico a vida Você Ha 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 Ô Obrigado Né Para ele chamou Você vai ser Estou feliz E essa é a minha função Na minha insistência É multa A galera Está sentindo? Ele não vai se sentir Quítico a vida Ok? E nem você Vendendo O que você vende? Eu vende Leve 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 Você Termina Nossa Vendi Leve 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 Estou quítico A minha vida Entendeu? Isso Isso Eu tenho certeza Que eu existo Para vender Camisola Não estou me apreciando Camisola Beleza Tem uma Tem uma Uma utilidade Dentro Dessa Coisa Mas Pode ter Uma utilidade Se você Sou De Uma utilidade Que essa Seja Sua Função Não Mas Sua Função Não Pode ser Vendedora De Logir Ela não Ela não Gera A satisfação Que todo mundo Procura Isso Então Quando você tem liberdade Quer ver Quando uma coisa Dá como perceber que Quando algo existe Ele manifesta Ele manifesta a sua razão De existir Imediatamente Sem que ele precise Perguntar para si mesmo Por que eu existo Assim Pensa Eu não sei nem é um exemplo Algo Existe Se manifesta A sua manifestação Ela é automática A sua manifestação Da sua razão De existir Ela é intrínseca A própria Condição De existir Se você tiver que ficar Perguntando Já ferrou Ok Se você não consegue Porque assim Existir Se a coisa existe Para Se a coisa existe Para alguma coisa Aquilo já Manifesta imediatamente Você consegue perceber isso Que as coisas se manifestam Naturalmente Então se você não sabe Qual é a sua função É porque você Não parou Para olhar Para a sua existência Porque a sua existência Tem uma manifestação Natural Do que é a sua existência Viver Está vendo Viver 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 Isso te deixa Isso te deixa bem Olha Um bilhão Mais de anos De civilizações Que até desaparecem Depois volta Outra civilização Viver A avenida De fora para cá Sei lá Para depois descobrir Qual é a sua função Viver Não Viver Assim Sem Não 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 Olha Você está vai indo muito bem Não Não Você está vai indo muito bem Você falou Viver Ponto Aí falou Você se vai bem Quando você começa Isso Então Não Cumpri Viver Que legal Não Mas tem umas coisas Não Já começou Já Já comecei Entendeu Percebe Quando você fala Viver Ok Não Mas tem umas coisas Sua mente já vai para outro lugar Já começa Quer ver Eu vou botar minhoca na sua cabeça Eu vou assim Viver Você fala assim Minha função é viver 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 Aí eu falo assim O que você vai fazer Hoje O que você vai fazer Na sua vida Não Eu Eu Vou ficar aqui aprendendo Já Já se declarou ignorante Percebe Eu vou ficar aqui Então Então Se você só tem que viver Se você só tem que Eu só tenho que viver A minha função é Viver Aí eu falo assim Mas eu vou ficar aqui aprendendo Então você já se declarou Ignorante Não Eu não sei nada Então Mas quem disse que você Você tem que aprender A viver A vida já existe A vida já existe Cacilda A vida já existe Quem falou para você Que você tem que aprender A viver Quem que inventou essa merda Você existe Mas você tem que aprender A existir Não Você existe A sua existência Se manifesta Naturalmente Tal como ela é É só você não ficar Arrubando Conversa afiada Ok Isso Paula Você se ligou Você se ligou Você se ligou É conversa afiada mesmo E cansa 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 Ok Então Pensa Pensa na sua existência O que é viver Assim ó Pensa Viver Quais são os atributos Da vida Pensa Pensa na tua vida Foca na tua vida Se liga na sua vida Esquece Qualquer coisa Se liga na sua vida Na condição de existir Ser feliz E o que que Viver já é ser feliz Ou tem alguma coisa Para fazer Viver já é feliz Viver já é feliz Olha Então por que que você Fica cabelando Viver uma gerima Viver já é feliz Viver já é feliz Entendeu A vida Pensa na vida Qual é A vida é livre Qual é Qual é A O que é A liberdade Como você sente A vida Livre Como é isso Você consegue descrever A sensação de Vida livre Como é isso Isso Sempre é uma preocupação Ok Pensa bem Assim ó Você A vida A vida já é Em si mesma Feliz Ok Ela é feliz Quando você Pensa na vida Você consegue Encaixotar a vida Leveza 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 Você consegue Limitar isso Você consegue Encaixotar a vida Vou pôr a vida Dentro do cachote Você consegue fazer isso Não Então O que é A liberdade De existir É plena É plena Isso É plena Você consegue Limitar a vida A existência Você consegue Limitar Não Então O que é A liberdade De viver Eterna Eterna Ó Você tá olhando Entendeu Você tá olhando Até se você olhar Por isso que não tem risco Ó Sabe de quem que é isso É seu Viu Parabéns Você acabou de ser premiada Pela vida Parabéns Agora Nessa sensação Que importância tem Que você vai fazer O fazer Que importância tem Nessa sensação Ó A sua vida é vida Depende Se você vai fazer Uma coisa ou outra Vai pra Ou amar ir Ou pra Paris Ou vai dançar Ou vai Vender lingerie Ou vai Acordar cedo Ou à tarde Ou tudo Que importância tem O fazer Diante dessa sensação Isso Agora Você falou Não dá pra limitar a vida Não dá pra encaixotar a vida Dá pra encaixotar a vida E dá pra colocar a vida Dentro de um invólucro De um metro e oitenta Hã? Um metro e setenta Um metro e setenta Cabe a vida Entendeu? Então significa Que adora É infinita Não é isso? Infinita É isso Como é que você quer fazer Cabe dentro do corpo? Como é que você quer fazer Cabe a vida Dentro de um corpo? As pessoas acham Que a vida Tá dentro do corpo Não cabe Nem o colete Cabe Por isso que você Por isso que você Se sente apertado Porque não cabe Não cabe Não cabe Não cabe Quando você tenta Enfiar a vida Dentro do corpo Fica muito apertado Fica uma bosta Por isso que você Não cabe Não cabe É claro Que você se sente Sofocado Pô Você até Foi infinita Tenta Colocado No meu corpo Pega É a pé Eles sabem O que é que ele Não tem Que se mexe Mas é lógico Que você não consegue Se sentir Bem comigo Você é a vida Infinita Ilimitada A senhora do espelho Se deu Que merda Que eu fiz Com a minha vida Tô com fome Então Por que que eu fiz Isso com a minha vida O que que eu tô pagando Meus pecados Desde essa bosta Entendeu Nossa O que que eu fiz Pra merecer Fica a frente Desagarrou Mas eu vou te dar Uma notícia Você realmente Não tá ali Não tem como Não tem como É impossível Eu escrevi um livro Que tem vários setores Assim Um dos setores Dos grupos De assuntos É É assim O que estamos fazendo aqui Onde pensamos Os cristãos Porque Se a sua vida Tiver Fazer Não Eu 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 tenho As pessoas pensam Que elas estão dentro do corpo A medicina A medicina não cachou Ninguém Não cachou Não cachou Já Não A medicina não cachou Mas procuraram muito Cortaram em todas as fatias Já foram Toceram em todas as fotos Não acharam Não acharam Não acharam ninguém Tá revirada Não acharam nada Nem no cérebro Nada Nada Tirando todas as fotos No coração Quem sabe que tá no coração Não O fulano não está ali Todos os centímetros cúbicos do cérebro Não tem ninguém Não tem nada Não tem ninguém Como é que a vida pode estar dentro de um corpo Grande Pois é É isso É dentro de todos os corpos juntos Então Então Respondendo A A pergunta do Do Danilo Por que que as pessoas Se sentem Travadas Diante da liberdade Porque quando elas se sentem Quando elas se sentem travadas Primeiro que é Se olha no espelho E fala assim Eu sou livre Dentro dessa bosta Não Não combina É incongruente É incongruente Porque na verdade Você não tem Você não está em contato Com a liberdade Se você estiver em contato Com a real liberdade Que é sua Você viu agora A gente filmou Rapidamente fez uma Uma dinâmica assim Aqui Você já foi lá E já viu Já viu que não tem nada a ver Com o corpo Com o pedreiro A joelhinho A vida Camisota Não 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 E aí De repente Às vezes Você vê o seu corpo Daí você fala assim Ah Eu preciso Encontrar o outro Para encaixar nesse É Para encaixar Agora Agora Não Também não Não Aconteceu nada Você não está aqui E nem a outra pessoa Está naquele outro corpo Quando encaixa Também não acontece Né Estou diante Então É A vida Quando você Ela falou em relacionamentos O que é Relacionar-se É Colocar a vida Em movimento Colocar a vida em contato Até o contato com a vida É o fluxo da vida A vida Que nós Da qual nós Nos utilizamos Não foi a gente Que inventou A vida Vem de uma fonte Alguém Você que fabricou a vida Aqui Não A vida Que Que está Que Que a gente Que está na gente Que a gente É possuidor Dessa vida Assim Recebemos Essa vida Não fabricamos Mas Ela está em nós E essa vida Vem De uma fonte Da vida Deus Pode chamar de Deus Mas é a fonte Da vida Né Deus É uma Uma expressão Que pode Caber Para isso E essa fonte Da vida Nos entrega A vida Com o intuito De viver Viver Com os atributos Da vida Quais são Os atributos Da vida O que Que a vida Te pede A vida É assim Ou é assim Isso Então Quando você Recebe a vida O que você tem Que fazer Com a vida Expandir Isso Vou dar um outro nome Para expandir Criar Isso é criar E nada E nada É criar Não é outra Coisa Nada Que se chama Criar Só Expandir A vida É criar Ó O Sandro Me desculpe Como diretor De criação Mas Diretor de arte Diretor de criação Só Deus 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 é quem dirige É verdade Ele que é diretor de criação Deus é o único diretor Da criação E você E você Você nunca Criou nada A não ser que você tenha Expandido a vida Com Deus Com Deus Junto com o diretor Junto com o diretor Assistente Você é co-criador 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 Da vida Só que tem que ser Compartilhado com o diretor Com a fonte da vida Daí você pode Co-criar Ou Co-expandir Você recebe a vida E expande a vida Você já é uma expansão Da vida É E você tem Você tem toda a liberdade De expandir a vida Infinitamente Você A sensação que as pessoas Procuram Quando querem criar Coisas Inventar Porque as pessoas Inventam coisas Isso não é criação É invenção Mas a sensação Que é buscada Só é conseguida Assim Expandir a vida Junto com Deus Co-criando com Deus Só aí você vai ter Essa sensação Você viu E essa sensação É muito boa Ok Então O que que você vai fazer Aqui Né Você fala assim Então peraí O que tem a ver Isso tudo Né Paredes Teto Né O que eu faço O que eu faço Com isso Olha Núte Não está Estacionada Não Para fazer Não Porque é o seguinte Para você expandir Você vai expandir O que? Você vai inventar Uma coisa que nunca existiu Para expandir O que nunca existiu Não dá Então você tem que expandir O que é real O que é verdadeiro Então Você entra em contato Com a sua vida E a partir do contato Com a sua vida E com a fonte da vida Você expande O que é a sua própria realidade Que é a vida Ok E a sua função É criar A sua função É criar É expandir a vida Co-criando Com Deus Com a fonte Ok Essa é a sua função Né Aí Encontrou a sua função? Gostou da sua função? Essa é a única função De todos Isso Exatamente 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 Não interessa O que você esteja fazendo Faça a sua função Independente da atividade Você vai estar expandindo a vida É a função Que vai deixar a pessoa muito feliz Com certeza É a única função Que vai te deixar feliz É a sua função Você vai ensinar isso Ok Então Como aqui As pessoas estão Imaginando Que a vida é outra coisa Nove anos Então Imaginando Que a vida É É assim Engenheiro Advogado Por exemplo Construir Casas Paredes Para se proteger Né Cortar Cadeiro dos outros Cadeiro das imagens Como é que importa o papel da vida A vida não tem cabelo A vida não tem cabelo Quer dizer Quer dizer Que quem Quem estuda Para ser cabelereiro Então Como é que vai se fazer Fazer uma penteada na vida Entendeu? Então assim Pensem nisso Saiam desse cativeiro Assumam a liberdade Assumam a liberdade de viver E não importa Enquanto você Se Sempre que você encontrar Com alguém Que se sente preso Nesse cativeiro Procure Demonstrar A vida Tal como ela é Né Seja um representante Da vida Seja um representante Da fonte da vida Né Para que ela perceba O que é a vida Enquanto ela assiste você Você pode fazer qualquer coisa Até primeiro jeito Você sai Você fica mostrando Para ela Porque é a vida Vivendo a vida Tal como ela é Em contato com isso Ou até descontato Fique em contato com isso Viva a vida Expanda a sua vida Compartilhe a vida Com ela E nessa brincadeira Você tem que não gerir Muito importante Não vai mudar nada Mas O mais importante É que você Transmitiu essa coisa Para ela Entendeu? Ela vai se entrar E ela vai falar Nossa Estou me sentindo leve Será que é o lugar Para que não gerir? Não O que você queria perguntar? É que Assim Em última instância Se Se a vida Já é E Ela ser Implica em ela ser Infinita Né Por que que é Precisa expandir A vida? Olha É a luz das funções Não tem como Não expandir Mas eu digo Porque assim Você pensando Tem que Então Assim O infinito É um conceito Que não cabe Na uma cabeça Assim Não cabe Na um cérebro Então você tem que sentir Você tem que sentir A vida tem um fluxo Criar é um fluxo eterno Criar é um fluxo eterno É que você está pensando Em noção de espaço É que Na verdade Na verdade não Assim Pensando nesse contexto Do mundo Para mim é mais fácil entender A expansão da vida Que seria Sei lá Você chegou lá Você mostra o caminho E dessa forma você Faz com que enxerguem a vida de fato Mas no último No último É assim É luz 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 Víde Ser É amor Amor Infinito Isso Não há necessidade Mas a vida tem um fluxo Sabe assim É Não tem como Ela é expansiva Isso é um atributo da vida A expansão é um atributo da vida É que assim A gente está usando o vocabulário É que agora a gente entrou numa coisa Exatamente Língua portuguesa E mesmo assim Na sua mente Quando a gente fala em expandir Ainda existe a noção de espaço geográfico Sabe Era assim Ficou assim Expandiu Expandiu É Cresceu Ampliou Mas não é isso Pensa no fluxo eterno Da vida Pense no amor Você consegue brincar o amor? Percebe? Qual é o tamanho do amor? Você quer mais amor? Você quer o fluxo do amor passando por você? Então, se você ficar aberto Esse fluxo passa por você Você não tem como conter Se você tentar conter Vai dar essa sensação de limitação E isso dá medo Percebe? Não estar Você tem que deixar o fluxo só com ação Se alguém chegar para você E falar assim Se é um assalto Eu falo Que mano é assalto É vaiê bro É vaiê bro De que ponto você chegou Eu queria expandir para alguém Eu queria amar alguém Que ponto você chegou Que ação Que ação Eu vou tomar uma breja Ame 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 Quem estiver na sua frente Está te pedindo o fluxo Faz Sabe Se não tem ninguém Cada vez que aparece alguém É muito legal Que você pode Entregar Entrega Entrega Não tem coisa mais legal Do que entregar Esse fluxo E quando todas as pessoas Entenderem isso Elas vão perceber Que essa imagem É necessária Não é necessária Essa imagem Ela apenas corresponde A uma ideia Que se fez da vida Que não tem nada a ver com a vida E cada um faz uma ideia diferente Fala Eu vou fazer minha vida Do meu jeito E esse jeito Essa maneira De querer fazer a vida De um jeito diferente É que gera Uma imagem diferente também A imagem Que você tem Que é diferente De todo mundo É o reflexo Do seu jeito De fazer a vida Do seu jeito Entendeu É o reflexo De tentar fazer A vida do seu jeito Porque você arruma Uma imagem Que só tem O seu jeito Entendeu É o seu jeito Então Até quando alguém Vai vender uma Landeria Você vai vender Uma landeria Para você Vai falar Essa landeria Tem a sua cara Então O vendedor É isso Não faz É verdade Olha Eu tenho Aqui Que é a sua cara Por quê? Porque a pessoa A pessoa tem Uma característica Que ela quer Que seja Só dela Ela é especial Ela tem uma característica Que é só dela Aí você fala assim Essa landeria É especial Para você Que tem essas características Que ninguém mais tem Pô Vem Ela vai ser Importante É isso Então Só que O que é Eu entendi Eu entendi Que eu faço Uma coisa Sozinho Nada Nada Então assim Então O lance Não está em ser Diferente O lance está Em ser Igual A Deus Uma extensão De Deus Compartilhando Deus Compartilhando Com Deus Compartilhando A vida Expandindo a vida Expandindo E vendo A natureza Que Que existe em nós Para sempre Que nunca Vai mudar Que é Amor Pense no amor Vê se ele não expande Sinta amor Veja se você consegue Deixar isso Fechado Isso não para de crescer nunca Isso é um fluxo No interno Não tem como brincar Percebe Vocês são muito bons Em ter mais livros A vida é mais simples Que a vida é mais simples Que a vida é mais simples E a gente sempre quer comprar O que tem mais funções É, né Para ficar cada vez mais confuso É, é, é Se parou Podorim Que É Nós de ser Fcalamos bolsas Amor Amor Quando olho para o mundo E vejo as coisas na real Tudo fica tão bonito E o amor é muito natural Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Na hora é de afeito Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Na hora é de afeito Esqueça todos os seus medos Afinal é de filme de terror Você nunca está sozinho E o vento sobra seu amor Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Que o mundo se sinta carente Carente de você Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Nada tem defeito Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Nada tem defeito Siga em frente com coragem É só ouvir seu coração Ou seu norte da viagem Sua estrela informa a canção Esqueça tudo Pura luz e puro som Criação do Criador Criação do Criador Você é o próprio amor Criação do Criador Criação do Criador Criação do Criador Criação do Criador Então é isso vocês Fiquem com Deus Tenham uma ótima semana E vivam essa vida Que está em vocês Que está em todos Compartilhe isso, compartilhe a vida com todo mundo Porque na sua função Você fica sem medo E aí você vai ver sua liberdade A sua função é compartilhar Aquilo que você é Amor Amém Se utilize Dessa imagem que vocês estão Aí Que vocês têm hoje Como ferramenta Utilize essa imagem Utilize essa imagem Como mais uma ferramenta Para exercer essa sua função Tá bom? Dia 25 de agosto De 2012 Nós teremos um workshop Que é a porta de entrada Para os cursos da Poexist Existe O bom que tiver interesse Eu falo com a gente Tá? Ok E saibam Que quando você Coloca a vida nessa imagem A vida está na beleza Esse é o maior Instituto de beleza Que pode existir De beleza e de estética É A arte de colocar a vida Nessa imagem E transitar com essa vida E expressar essa vida Através dessa imagem Não tem como ser Como não ser A terra de estética Já que ele é de Deus Beijo no coração Até aqui E aí Amém E aí E aí E aí